Eu frito um ovo. Como eu me sinto? Tô começando a acreditar que a Ludo Magalo existe mesmo. Graças a Deus já compramos os capacetes. Agora só falta a moto. Quando o sabonete cai no banho ele é tipo... Enquanto existir filtros, eu só serei feio pessoalmente. Quando finalmente encontro algo para ver na Netflix. Como eu desenho no caderno do meu amigo. Como ele desenha de volta. Isso é guerra. Quando você vai para um lugar sem internet não tem o que fazer. Que árvore linda. Se o dia eu ganhar na Mega Sena ninguém vai ficar sabendo. Eu no outro dia caso ganhasse. Eu reclamando da minha insônia enquanto tomo meu café. Eu assistindo um desenho depois de ver um filme de terror para poder esquecer e dormir em paz. Quando você acorda faltando um minuto para o despertador tocar. Misericórdia. Eu depois de somar todas as minhas dívidas. Tô lascado. Nunca uma casa é muito pequena para não ter uma piscina. Carros foram inventados em 1885. Pessoas em 1884. Eu com oito anos fingindo que estou dormindo. Minha mãe esperando eu rir. Literalmente eu tô assim. Eu. Vontade de fazer tudo. Vontade de fazer nada. Amanhã tenho que te falar uma coisa. Eu a noite toda. Segunda semana morando sozinho. Professor explicando a matéria. Eu. Quando você vai dormir fora e seu amigo não oferece um lençol pra você. A mosca entrando no meu quarto. A mosca tentando sair do meu quarto. Ninguém. Eu mexendo no celular e ao mesmo tempo vendo televisão. O drama que só quem usa óculos entende. Eu entro em um site. Site. Cookies. O mundo seria perfeito se 77 mais 33 fosse igual a 100. Eu no quarto da minha mãe procurando o perfume novo dela. Só os estudantes raízes vão entender essa imagem. Meu instrutor da autoescola. Eu que já sei dirigir. Esse negócio de ser pobre está atrapalhando meus planos. Quando nenhum olha o celular do outro. Eu ouvindo a história de separação do meu amigo pela trigésima vez. Eu acho que vou terminar a tarefa em uma hora. Eu às duas da manhã. Sua encomenda saiu do centro de triagem na China. Eu. Será que já chega amanhã? Dizem que acordar cedo deixa a gente mais disposto. Só se for disposto a voltar a dormir. Quando você perceber será tarde demais. Vida adulta, você respira e foi 50 reais. Alguém aponta a câmera pra mim na festa. Eu. Se o dia eu ficar rico ninguém vai saber. Eu. No dia você é jovem e no outro tá assim. Ator em filme baseado em fatos reais. Foto da pessoa real no final do filme. Eu durmo onde eu quiser Márcia. Quando você quer usar o drive-thru, mas não tem um carro. Agora eu sei porque me venderam o pão tão caro. Ele é da Lacoste. Não fui eu quem comeu a paçoca Márcia. Juro pela sua vida. Máquina do tempo é inventada. Eu. Eva tira a mão daí. Depois dos 20 anos, todos os aniversários são assim. Minha mãe. Que milagre é esse que tu tá assistindo o jornal? O jornal. Nem todo super-herói usa capa. Perfeitamente alinhado. Então o multiverso é real. O quão desconfiado você é? Eu. Eu acordando atrasado depois de recusar o alarme 5 vezes sem querer. Alunos de ensino médio na vida real. Alunos de ensino médio na Netflix. Os únicos animais permitidos nesse apartamento são aves de pequeno porte. Ok. Preparando um escondidinho. Minha mãe. Entre mais desculpa pela casa estar suja. A casa. A arte. O artista. Gente, o almoço em família foi cancelado. Meu cãozinho entrou nas panelas. Se você quer ser feliz, pare de ser triste. Eu já tenho dois anos e você ainda não percebeu que eu sou o menino Jéssica. Você me mata de vergonha. Que você só lembra coisa ruim. Qualquer coisa se precisar de mim é só me ligar. Eu também. O que salvo no Pinterest. O que meu dinheiro consegue comprar. Você pode me devolver o meu carregador. Quantos por cento tá o seu? Eu. Eu pego um caracol no meio da rua e o levo para a grama. O caracol. Como irritar um perfeccionista. Eu no meu quarto ouvindo minha mãe falar para a visita que eu não faço nada em casa. Eu vendo todo mundo passar mal com a receita da internet que eu fiz. Bater o cotovelo no encosto da cadeira. Raspar um garfo em um prato. Eu às duas horas. Vou tirar só um cochilo rápido de 45 minutos. Eu acordando às 11h45. Eu jogando durante o homofi. Meu chefe caindo no mesmo tempo que eu. Eu olhando para o meu irmãozinho após ele não saber quanto é 2 mais 2. Eu ganho na loteria. Meu primo que eu nem conhecia. Nossa você é muito maduro para a sua idade. Minha foto de perfil. Você precisa usar roupas novas. Eu com 24 anos. Quando compro um fone de ouvido no camelô. Primeiro dia. Segundo dia. Primeiro dia. Primeiro dia.